O crime teve início na Avenida 15 de Novembro. Segundo esta mulher, que preferiu não se identificar, o ex-marido de quem ela se separou há cerca de quatro dias, encontrou ela na via e perguntou sobre um possível envolvimento com outro homem. A jovem conta que foi agredida com tapas. Eu apanhei bastante na cara de tapa e de soco. Ele só perguntou se eu tinha traído ele, eu disse que não. Aí ele perguntou se depois que nós se separamos eu tinha ficado com o meu cumpadre. Daí eu disse que isso não interessava mais a ele porque não devia mais satisfação, nós já estávamos separados, não era mais meu marido. O que eu devia para ele? Mais nada. Aí ele me avançou. Conforme informações da polícia militar, depois de agredir a mulher, Isaías Rodrigues, de 21 anos, foi ao encontro do homem de quem desconfiava, no bairro Polícia Rodoviária. Lá ele teria atingido a vítima com três facadas. Isaías foi preso em flagrante. Logo em seguida, o Copom recebeu outra ligação, relatando que dois masculinos estariam correndo em cima da BR-101, próximo a o Tanamão, a metalúrgica valente ali, e que um masculino estaria de posse de uma faca. Aí a outra viatura do setor deslocou lá, e os populares relataram que ele teria faqueado o Juscemar, no caso, que é a vítima, e fugido em direção à Vila Rica. A vítima foi conduzida ao Hospital Regional de Aranaguá, e o estado dela é estável. E aí Abertura